Eu tenho uma pergunta pra você, Tiago. Eu falei pra quem você quis ser rico, hein? Além de você querer ser rico, você também quer que os outros sejam ricos. Respeite. Milionário. Milionário. Não, mas eu falo assim, o primo rico... E se ele é o primo rico, agora você é a prima rica também. A prima rica. Prima milionário, o primo é milionário. Eu quis pegar o... Como é o primo rico, eu quis pegar... Mas eu sei que você é bilionário, vocês são bilionários. Mas o que eu acho mais lindo é porque, além de você já ser, você quer que os outros sejam. E você ensina muito essa transformação de vida. E a pergunta que eu quero fazer pra você, Tiago. Você acredita que todo mundo pode se tornar rico? Cara, eu acho que não. Vige meu fio. Eu só tô desligando agora. Decepcionado. Eu assistindo isso, eu desligava agora. Não, cara. Eu acho que não. Porque... Primeiro, porque eu quis ser rico. Quando eu quis ser rico, com certeza coisa que tem a ver com traumas emocionais, minha infância, o que eu pude ter, o que eu não pude ter. Várias coisas, né? Mas hoje, racionalizando um pouco mais sobre o que eu acredito em relação a ser rico, eu acho que... Eu entendo que quem não tem a liberdade financeira, de certa forma, é um escravo da sua própria vida. Porque se você não tem o poder de dizer não pras coisas, você é obrigado a decidir gostar do que você faz, isso porque você não tem outra opção. Você não pode dizer não. Você não pode optar por fazer outra coisa. Você é um escravo da sua própria vida. Então, você trabalha ali, acorda cedo, pega quatro, cinco horas de transporte público pra pagar uma conta que você acabou fazendo pra poder viver uma experiência ou pra cuidar da sua família. Então, você não é livre. Você é um escravo da sua vida. Então, eu acho que a motivação em ser rico é a motivação de você deixar de sobreviver e você começar a viver a sua vida de fato. Porque quando você atinge a sua liberdade financeira, você pode fazer o que você quiser. E quando você pode fazer o que você quiser, aí você começa a viver de verdade. Porque aí você começa a viver uma vida que é sua e não a do outro. Porque enquanto você não é rico, talvez você seja obrigado a realizar o sonho dos outros e você acaba abrindo mão do seu muitas vezes. Então, eu acho que as pessoas deveriam buscar, obviamente que todo mundo quer, mas querer, pô, eu sempre quis emagrecer, nunca consegui. Então, não é querer que vai te deixar rico. Não é querer que vai te deixar magro. Você precisa querer, você precisa decidir se comprometer. São outras etapas, né? Então, eu acho que todas as pessoas deveriam buscar a liberdade pra isso. E aí, quando você... Qual foi a outra pergunta mesmo? Que além de você ser rico, ser milionário, você também... Eu queria saber se... Gosta de ajudar. Gosta de ajudar as pessoas e se todo mundo tem... Pode ser rico. Pode ser rico. Cara, eu acho que não. Assim, por que que eu faço isso? Eu acho que tem alguns caminhos. Primeiro, porque ensinar, né? Você dividir conteúdo, eu acho que é a única coisa que multiplica de verdade. Porque se eu der dinheiro pra você, Eu vou gastar. Alguém vai gastar. Mas se me der meu feio gasto, vou comprar um monte de coisa agora. Então, as pessoas vão gastar. E o dinheiro não vai multiplicar. Lucas gosta de gastar, viu? Gosta de gastar? Eu gosto. E você... Lucas gosta de gastar. E já com ele é bem assim, né, minha filha? Eu sou bem assim. Mas vocês têm bom gosto. Lucas gosta de gastar com roupa. Com roupa. Com restaurante, com filha. Eu sou uma pessoa também que eu gosto de ajudar muito a família, assim, sabe? Só que eu gosto de ajudar, mas também entendendo que eu não posso dar demais porque as pessoas vão me sugar demais. Então, eu gosto mais de dar oportunidade. Tem primas minhas que eu falo, minha prima, vamos trabalhar comigo? Eu posso dar um emprego. Você quer trabalhar? Porque às vezes eu percebo que as pessoas começam a ficar muito acomodadas, né? Então, isso acaba prejudicando a mim e a ela que não vai sair do lugar onde ela está. A lésia, né? Fica simples. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de pedir, Tiago. Eu nunca gostei de pedir. Eu não gosto de pedir. Eu gosto de correr atrás porque mesmo que a gente não possa nos tornar ricos, as pessoas não podem se tornar ricas, mas a gente pode se tornar bem de vida, assim. Você pode escolher a vida que você quer viver se você correr atrás, se você fazer a sua parte. Eu pensei assim. Eu acho que as pessoas não vão conseguir, não todo mundo, porque todo mundo vai querer, mas nem todo mundo vai ter a disposição de fazer o que precisa ser feito. E abrir mão das coisas, eu acho, né? Tanto para o lado do emagrecimento quanto para o lado das finanças. Para você ter o corpo dos sonhos ou a conta bancária, precisa abrir mão de muita coisa. É, de muita coisa que é um prazer carnal ali, um prazer momentâneo e que é difícil do povo largar. Que é o desestresse de muitas vezes. Enfim, é difícil. Por exemplo, amiga, para ser rico, a gente precisa abrir mão de quê? As primeiras coisas que vêm na sua mente e depois para ser magro. Eu acho que a gente estava discutindo é a mesma coisa, né? Basicamente. Mas sim, o que você precisa abrir mão para ser rico é basicamente você abrir mão da satisfação imediata. É isso que você precisa fazer. Não é? Então, imagina que no final das contas... Tempo inicialmente, né? E tempo, né? Só que o tempo com as coisas que você gosta de fazer. Eu tenho uma lógica aqui, eu chamo de máquina do tempo. Porque olha só que interessante. Imagina que você ganha 3 mil reais por mês. e aí você gasta 2 mil e 500 reais por mês. Então, você ganha, na verdade, 500 reais por mês. Sim. É o que você ganha, não é? Se você trabalha 250 horas por mês, então você ganha 500, trabalha 250 horas, você ganha 2 reais por hora. Então, se você vai num almoço, o que as pessoas não entendem é que se você vai num almoço e esse almoço deu 20 reais, você vai chegar para o garçom e você vai entregar para ele algo que ele não vai entender. Ele vai te perguntar, o que é isso? Você vai falar, isso aqui são 10 horas da minha vida. Você está pagando com a sua vida, não é? Então, no final das contas, se você está gastando o seu dinheiro, você está gastando o tempo de vida que você está trabalhando hoje. As pessoas não compreendem isso. E acho que com a dieta, lógico, é parecida. Você precisa ter uma motivação para isso. E eu acho que com a dieta, uma coisa que ajuda muito as pessoas a conseguirem abrir mão desse tempo rápido, desse prazer temporário, é você pensar que o seu corpo não é uma roupa. Uma coisa é tipo assim, eu quero me vestir para um aniversário de 15 anos, para um casamento, para um Natal, para uma festa. Só que as pessoas têm essa ideia também com o corpo. Ah, eu preciso emagrecer para o casamento de não sei quem. Eu preciso emagrecer para o evento tal. Só que o teu corpo é uma roupa. Depois você vai tirar e jogar fora. A mulher vai casar. Ela se preocupa com tudo. Ela gasta horrores em tudo. E aí ela faz uma dieta básica para aquele dia. Depois ela joga tudo fora. Só que não é só o físico. Fora que isso aqui é teu corpo mesmo, é o respeito que você tem com a sua saúde, com o templo de Deus, o que você está botando para dentro, que tipo de lixo. E quando eu falo lixo, eu falo de produto alimentício mesmo, aquele que dá câncer, que dá psorias, problemas emocionais, depressão, porque inflama o intestino e aí bagunça todos os hormônios e tudo mais. Então, hoje, você já sabe que não é mais só o físico. Então, o quanto esse prazer de cinco minutos, dessa refeição de cinco minutos, realmente vale? O quanto custa? E quando você for mais velho, o que você perde? Então, quando você vai colocar na balança o todo, você entende que não vale a pena. Só que é difícil você estar ali e você ter essa razão, tanto para o lado do dinheiro, quanto para o lado do físico. Porque você está ali no momentâneo. Você quer aquele prazer ali. Você não está pensando ao longo prazo. Só que a hora que te faltar o dinheiro, a hora que te faltar a saúde, aí, exatamente. E tem mais um ponto que eu queria adicionar agora. Eu acho que, além do prazer imediato, eu acho que, para você ficar rico ou até para você emagrecer, eu imagino que você precisa sacrificar a necessidade de ser querido. Porque, imagina o seguinte, a gente não é o que as pessoas dizem que a gente é. A gente é o que a gente é. E se a gente começa a confundir essas duas coisas, a gente começa a tomar decisão para agradar os outros. E hoje, eu não quero mais tomar decisão para agradar os outros. Eu quero tomar aquela decisão que vai me agradar, que vai nos agradar. Aquela decisão que tem a ver com a nossa essência. Então, o que eu mais vejo são as pessoas criticando. A gente, de várias formas, tem muita gente elogiando. Tem muita gente também criticando. Só que, especialmente aquelas que falam coisas ruins, elas não definem quem a gente é. porque a verdade só nós sabemos. Sim. Só nós sabemos da nossa intenção. Não é? E quando a gente fala de ficar rico ou de emagrecer, acho que é muito importante também a motivação real que você tem por trás disso. Porque na minha vida, eu priorizei muito o trabalho, por exemplo. O trabalho sempre foi um pilar muito importante para mim. Então, eu sempre coloquei o trabalho como o meu propósito de vida, digamos assim, de educar as pessoas e até mais para frente levar a palavra de Deus para as pessoas, que é uma coisa que eu acredito que transforma a vida delas. Eu sempre considerei isso a minha prioridade. E hoje, essa prioridade racional briga com a minha emoção. Porque eu conheci coisas novas na minha vida. Então, eu penso que quando eu não conheci a Deus, quando alguém falasse para mim que Deus era prioridade dessa pessoa, como que eu iria compreender que Deus é tão importante assim quando eu não tinha um encontro com Ele? E hoje, por exemplo, junto com a Mayra, eu consigo compreender a importância de outras coisas na minha vida. Eu consigo priorizar outras coisas na minha vida também que antes, talvez não fossem tão importantes quanto são hoje. Então, eu acho que você saber quem você é, você sacrificar o conforto presente e sacrificar a necessidade de ser querido, eu acho que são coisas que contribuem muito para qualquer coisa que você buscar na sua vida. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. e aí e aí